Essa planta se chama catatante, é da família da auxílio, tá formando mais uma haste aqui. Esse ano ela veio com poucas hastes, mas essa aqui é imensa, imensa. Ela tá uma planta linda, magnífica. Tem ainda botão pra abrir. Olha, tem um roscou aqui na raiz da lavanda. Olha que planta maravilhosa. Um leque maravilhoso. Chegar mais próximo pra vocês verem o seu miolo. Linda, né? Muito linda. Vamos ver uma por trás. É magnífica. Ainda há botão pra abrir. E... Linda, linda, linda. Essas são as falhanópolis. Tchau. Tchau.